O que você vai fazer? Estou fazendo um filme Com as crianças mais lindas do mundo Olha aí, olha aí Um ambiente descolado Dá um gole Aí o Lilo trouxe a gente aqui numa balada Eu tomei o Tenderground Você bate uma foto nossa? Ela vai bater uma foto nossa Vamos fazer um filminho e a gente vai bater a foto então Um filme de que?